Hoje nós vamos falar sobre acordos de leniência. Vamos falar de uma forma que você, cidadão, entenda, mas também vamos tratar algumas questões técnicas para quem atua na área. Quem vai conversar comigo é Pedro Vasque Soares. Ele é advogado da União e atua no grupo de ajuizamentos decorrentes de acordos de leniência vinculado à coordenação de defesas da propriedade da AGU. Obrigada, Pedro, por aceitar nosso convite. Obrigado, Thaís, pelo convite. Para mim é uma honra conversar com os amigos do CONAS, este conselho tão relevante ao nosso Estado brasileiro, que entende e tem em sua natureza justamente a busca do diálogo, da articulação institucional, e é isso que nós, da Advocacia Geraldo Daniel, também buscamos no combate à corrupção. Já tive algumas oportunidades de dialogar com representantes do CONAS, de trabalhar de maneira conjunta, como na ENCLA e outros foros de debates de combate à corrupção, e para mim é uma honra poder aqui, mais uma vez, conversar com os amigos do CONAS. Pedro, nós vamos tratar aqui algumas questões técnicas, mas quando eu falava que vinha gravar uma entrevista sobre acordo de leniência, quando eu comentei isso com minha mãe, ela falou, acordo de quê? Então, de uma forma, assim, cidadã, para que as pessoas que nos assistem, que não atuam na área, possam compreender o que é um acordo de leniência. Correto, Thaís. Bom, o acordo de leniência, ele é uma sanção. Talvez a gente não deva começar sempre firmando qual é a sua natureza jurídica. É uma sanção, é a aplicação de uma pena pelo Estado. Só que, ante a evolução legislativa, a percepção de ineficácia de certos instrumentos de combate à corrupção, se aplicou, se acolheu uma metodologia da consensualidade. É o acordo para sanção, em que se, através de vários parâmetros normativos, uma dosimetria de pena, em suma, através do consenso, se busca a melhor solução para todos. Atende o interesse público, que é a aplicação eficiente de sanção ao corrupto, mas também atende a necessidade de rápida solução dos ilícitos e, na perspectiva da pessoa jurídica, que é o sujeito principal da ação da Lei 12.8.4b, em que é inserida a previsão do acordo de leniência, a sua viabilidade e a sua atuação empresarial. É a solução rápida, consensual, ainda atendendo o interesse público, para a aplicação de sanção em casos de corrupção. É isso. Maravilha. Pedro, e aí quando a gente fala em pessoa jurídica, em empresas, a gente não pode esquecer que nas empresas, para que ela funcione, tem ali os colaboradores. Algumas pessoas que atuam na área ou até mesmo escutam sobre o tema, pensam assim, ah, mas ter um acordo de leniência vai beneficiar a corrupção, vai beneficiar a empresa, o que que a população ganha com isso? E não é bem assim, né? Porque um acordo de leniência também beneficia a população. Exatamente. A gente tem que entender onde é que está inserida essa previsão de realização de acordo de leniência. A lei que nos traz aqui na perspectiva da infração administrativa e civil, que seria o ato corruptivo, a Lei 12.8.4b, ela trata, em verdade, como principal ferramenta de combate à corrupção do processo administrativo de responsabilização. Como eu disse anteriormente, o acordo de leniência é uma opção consensual a essa aplicação de sanção que decorreria do exercício aí do poder sancionador do Estado brasileiro. Ele não exclui, necessariamente, essa previsão como um todo, não só o acordo de leniência, mas também os processos administrativos de responsabilização, outras searas de responsabilização. Ele se soma, ele se insere o acordo e a lei nesse contexto de responsabilização. No ambiente contencioso, em que há o processo administrativo, é possível se aplicar também as penalidades da Lei 8.429, a responsabilização criminal, a responsabilização administrativa, não pade em face de um servidor, ou seja, busca-se somar a responsabilização para a mais completa recuperação de ilícitos e responsabilização dos agentes. O traço diferencial do acordo é que, justamente por ser consensual, ele exige um tom a mais, uma nota a mais de coerência, de organização, mas isso não impede a responsabilização de pessoas físicas, de outras pessoas jurídicas. O que ele traz é um papel diferenciado para aquele que entende a relevância, de colaborar com o Estado, que facilita a compreensão do Estado, do que é a corrupção, da forma que ela se desenvolve, que submete a uma sanção, muitas vezes pesada, são multas pesadíssimas que nós temos, se compromete com uma cultura empresarial mais justa e também entrega, que é o que a gente chama aqui de alavancagem, um terceiro pilar dos acordos de leniência, na responsabilização de pessoas físicas e jurídicas também envolvidas nos ilícitos. O colaborador, a empresa que submete a este processo, eles nos trazem, é uma obrigação de todo o acordo, elementos de responsabilização de terceiros. Então, é punir uma pessoa física, é punir uma pessoa jurídica, tratando pela consensualidade, de maneira diferenciada, aquele colaborador. Ganha todo mundo, na perspectiva de que a sociedade tem uma solução mais ágil, menos custosa, os órgãos de controle são caros, vamos falar a verdade, os órgãos de controle são caros, e a gente tem que pensar numa maneira de efetivar aquele orçamento que é destinado a esses órgãos. Caro, mas essenciais, importante destacar. Mas a gente tem que fazer valer esse investimento público, e isso se dá com a rápida solução de casos de corrupção. O acordo de leniência é, pois, uma ferramenta que não é passar a mão na cabeça de empresa, não é passar a mão na cabeça de pessoa física, é completar o circuito de responsabilização de maneira ágil e eficiente, inclusive viabilizando a punição, a responsabilização de outros, daqueles que também participaram no ilícito. Aqui, dentro da sua resposta, eu tenho dois questionamentos. Um, o primeiro deles é, então, como funcionam as isenções para as empresas e para quem cometeu o crime? Perfeito. É importante destacar que, no acordo de leniência, quem procura, quem tem, quem deve ter essa iniciativa de procurar estrutura estatal é a empresa, é a pessoa jurídica que tem conhecimento, identificou em suas entranhas, em sua estrutura organizacional, aquele ato ilícito. Ela procura, então, a CGU, que é a que tem, no âmbito federal, quem tem atribuição para desenvolvimento das negociações relativas ao acordo de leniência, e vem o fazendo, em parceria com a Advocacia Geral da União, para ali, então, entregar aquele tipo de informação de ilícito. E aí se começa o desenvolvimento de, via consenso, a busca da melhor solução, da melhor sanção para aquele caso. E aí entra exatamente esse aspecto que você levantou, Thaís, de qual é a dosimetria adequada, como fixar isenções, quais penas vão ser ou não aplicadas. A Lei 12.846 traz lá no seu artigo 6º e também no seu artigo 19, sanções que poderiam decorrer da simples aplicação do processo administrativo de responsabilização, publicação da decisão, multa, até dissolução da empresa em caso de atuação judicial. O acordo de leniência, ele entra para trazer uma solução única para essas várias formas de apenação. Obviamente, ele tem que ter uma dosimetria adequada, que atraia, gera interesse na pessoa jurídica de celebrar. Ninguém vai trocar, sendo bem sincero, 20 anos de uma ação de improbidade ou 10 anos de um processo administrativo absolutamente complexo no TCU, eventualmente, por seis meses, um ano de negociação, pagando o mesmo valor. É uma simples análise econômica, até, do direito. É melhor postergar no tempo a possibilidade de responsabilização, e isso é compreensível, do que adiantar pagando um valor cheio de uma multa. Por exemplo, nesse sentido, vem a dosagem adequada para o acordo de leniência dessas ações. Há um desconto na fixação da multa, que poderia ser X no processo contencioso, mas a partir da cooperação, da colaboração, da postura da empresa, aquilo pode vir a diminuir. Nós temos a fixação de outros valores de recomposição, por exemplo, lucro líquido, com uma mistura, um misto de perdimento e adiantamento de ressarcimento, e aí se convencionou até construir um valor de algum desconto possível, a partir, mais uma vez, da postura da empresa. E temos até rubricas, valores que não são negociados, que têm que vir integralmente recolhidos aos cofres, que é o dano. O dano, a partir do momento em que é apurado, identificado, admitido pela empresa, e isso faz parte da própria negociação, não há negociação possível, ele tem que ser 100% ressarcido. Para além, existem outras penas, como, por exemplo, a previsão, lá no 8429, no 8666 também, ou seja, em todo o conjunto normativo aplicável, de inidoneidade, de vendação de recebimento de benefícios de estrutura estatal, e por aí vai. E aí se faz um trabalho de construção da solução mais coerente. Não tem muito sentido buscarmos aplicar uma pena, uma multa extremamente violenta, e, ao mesmo tempo, impedirmos que essa empresa, que buscou virar a página, que buscou ter uma nova postura, impedi-la com a aplicação de uma pena de inidoneidade, de impossibilidade de relacionamento estatal ou de contratações futuras. Por quê? Porque, a depender da natureza da atividade empresarial, isso é uma pena capital. Ela deixa de gerar capital, ela deixa de gerar empregos, ela deixa de atuar naquilo que ela nasceu para fazer, licitamente, e resta, inclusive, inviabilizada de cumprir o próprio acordo. Então, se faz uma dosimetria, uma adequação daquilo que é possível a empresa assumir. Em regra, nós temos penas financeiras, multas pesadas, mas que não gerem a falência da empresa. Falir a empresa não é bom para ninguém, nem para a empresa, nem para o órgão que quer recuperar os seus cofres. E se aplica também, numa perspectiva obrigatória, compulsória, regras rígidas de compliance, de integridade, da busca da mudança da cultura empresarial. Este, para mim, é o principal conjunto de penas que possa decorrer do acordo de alieniência. A recomposição do erário, a aplicação de multas, vejam que são duas rubricas diversas, e mais o compromisso de, numa parceria pública e privada, mudar sua cultura organizacional, internamente a empresa, ela ser uma nova empresa indisposta à corrupção, e, ao mesmo tempo, fazer o compromisso, isso também é clausulado, dessa empresa ser a parceira do órgão público na identificação, apuração e responsabilização dos atos de corrupção. É uma parceria público-privada na busca do combate à corrupção. Ok, Pedro. E aí, falando ainda sobre o processo administrativo de responsabilização, mais conhecido como PARC, como se dá a intervenção da AGU nesses processos? Correto. Como dito, a Lei 12.846, ela traz como cerne o processo administrativo de responsabilização. O PARC quer buscar a aplicação de penas ali previstas no artigo 6º, a partir de processo administrativo sancionador. A posição da AGU, da advocacia pública, que eu estou falando aqui especificamente agora, quando a AGU, o sistema U, no âmbito federal, obviamente com espelhamento no âmbito local, estadual, regional, no PARC, no processo administrativo, da assessoria natural, da consultoria, assessoria jurídica. A consultoria jurídica da AGU, dentro da controladoria geral da União, já faz este papel de análise jurídica dos procedimentos, desde os PARC, processo administrativo de disciplinares, dos servidores, que já existem há algum tempo. Também faz o papel de assessoria e consultoria do Ministério, chamemos assim, era Ministério, voltou a ser controladoria, mas digo, do órgão da administração federal, nas suas compras, meio, nas suas atividades, meio. E no PARC não é diferente, é feita uma análise jurídica do processamento, é algo opinativo, no âmbito do PARC, do processo administrativo de responsabilização. Há um setor específico da controladoria geral da União, que trabalha esse procedimento, hoje a sua corrigidoria, desenvolve ali as apurações necessárias. Em dado momento, quando dá a conclusão, isso sobe a alçada de quem pode definir, que é o ministro, o atual controlador geral da União. E neste trabalho ele tem uma assessoria especial, que é a assessoria da Advocacia Geral da União, o órgão de consultivo e assessoria, pois, da Advocacia Pública, que vai analisar os requisitos legais, trâmite e processamento daquele processo administrativo. A decisão é do ministro, o toque do processo é do órgão setorial específico, mas a análise jurídica que se faz, comum em várias outras áreas, é da Advocacia Pública respectiva. Ok. E aí, Pedro, quais são os critérios para a instauração do PARC? Quando eu digo critério é no seguinte sentido, nós tivemos casos, inclusive aqui em Minas, de dois órgãos distintos, abrindo um PAR na mesma situação. Tudo bem que eram órgãos, um na esfera federal e o outro na estadual. Mas como fica a questão sancionatória neste caso? Correto. Bom, os procedimentos, os requisitos e procedimentos para a abertura e desenvolvimento do PARC são fixados em lei. Lá se diz do rito da Lei nº 12.8.6, se diz da atribuição e competência para o desenvolvimento de tais processos. E como é que se define essa atribuição? Obviamente, não vou falar de um caso concreto aqui, porque eu teria que analisar um pouco mais a fundo, mas na perspectiva geral. Se define a partir da identificação do interesse envolvido. A Lei nº 12.8.6, ela traz a estrutura para o âmbito federal. Ela fala, inclusive, da Controladoria Geral Daniel. Qual é o pressuposto dessa estruturação? Que o interesse seja federal. Ou seja, há uma verba federal desviada, o agente público corrupto é federal naquele que se fez o relacionamento com aquela empresa. Daí a fixação da competência e atribuição de órgãos da estrutura federal. Mas ela, obviamente, traz um espelhamento que pode ser adotado e deve ser adotado no âmbito local. Isso é muito simples de se trabalhar quando se enxerga um quadradinho de um ato de corrupção. Mas a corrupção é um fenômeno complexo, multifacetal, multissetorial, com várias consequências. E, por vezes, existem áreas cinzentas, em que há o interesse nacional, federal, ou até internacional, há previsão internacional também na lei, e local, estadual, municipal, regional. E aí, como é que se arranja a situação? Talvez, acho que é uma lição para além da lei. Nem precisaria ter qualquer previsão, e eu acredito que nem tenha, na 12.846. Mas a postura funcional correta para a solução desses casos é diálogo e articulação funcional. É isso que o Conasso faz, é isso que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, a ENCLA, busca. Ou seja, as instituições têm que se entender, têm que conversar. Se há uma situação em que há interesses federais e locais, os órgãos têm que dialogar para bem identificar os seus respectivos interesses, ou, inclusive, aqueles interesses comuns, e tocar os seus procedimentos administrativos com coerência. Não há hierarquia, não há, entre entes, nível federativo diverso. O que se deve buscar é coordenação dos trabalhos, e essa é uma máxima para toda e qualquer lei que busque responsabilizar e apurar atos de corrupção. Coordenação, diálogo institucional. Essa que me parece uma solução mais clara, ou, vamos dizer assim, mais sistemática, para problemas específicos como este. Ninguém espera que uma legislação traga todas as previsões possíveis para a solução de embates fáticos, específicos, ou até de relacionamento institucional. O que se espera é que o agente público responsável tenha capacidade de entender a necessidade de articulação e diálogo, e construir, a partir dessas ferramentas, as melhores soluções. Responder um pouco mais concretamente a sua pergunta. É possível que existam os dois procedimentos? É. É possível que se apliquem sanções nos dois procedimentos? É, mas o recomendável é que esses dois procedimentos, as duas instituições responsáveis por eles, dialoguem no sentido de melhor definir as áreas de tangenciamento e as atribuições e apenações possíveis para cada um. Até porque as penas previstas, por exemplo, de multa na Lei nº 2846 são pesadas. Elas partem do pressuposto do faturamento da empresa. Imagina uma situação em que, a partir da gravidade do ato, nós temos três, quatro entes federativos envolvidos. Se cada um fixar em 20% do faturamento da empresa a sua respectiva multa, nós teremos provavelmente a falência daquela empresa, porque ela vai ter 20% de cada ente federativo e, no final, vai ter 100% do seu faturamento como multa. Então, é necessário dialogar. É possível a aplicação independente? É. É recomendável o diálogo e a busca de conexão nessas situações de maior complexidade? Sempre. Comunicação, bom senso e unidade funcionam, a maioria das vezes, em todas as situações, né? Exatamente. Nas instituições e nas pessoas. É, exatamente. Nossas relações profissionais e humanas. Pedro, em agosto, me corrija se eu estiver errada, aconteceu o ajuste do TCU e da CGU sobre os acordos de lenência, não foi isso? Correto. Quais foram as últimas atualizações? Perfeito. Esse é um tema que, vamos dizer, ele está maturando, está em desenvolvimento. O chamado acordo de cooperação técnica, o ACT, ele não é só entre CGU e TCU. Na verdade, ele retrata um ambiente, o que a gente chama de cluster organizacional, de bastante conflito, que era esse que existia, vamos dizer assim, no âmbito da aplicação da Lei 12.6. Não só TCU e CGU, mas também o Ministério Público Federal e até os reflexos judiciais desses entradas. Nós temos e tínhamos uma discussão bastante presente de atribuição do Ministério Público, por exemplo, para celebrar a Corte de Lenência. Esse é um ponto que precisa de um melhor acertamento. Obviamente, o ACT é um modelo. Nós poderíamos ter vários. Eu, pessoalmente, tenho o meu. Todo mundo gostaria de ter o seu modelo para chamar de seu, até dar o apelido aqui no acordo de cooperação técnica. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal buscou, a partir da percepção dessas arestas, desses pontos de conflito entre instituições, para alguns, eu acho que já estava até resolvido, outros ainda pendiam de algumas soluções, mas se buscou ali um arranjo a partir de várias sessões, várias reuniões, vários diálogos, muito diálogo desenvolvido entre essas instituições, inclusive com a participação do Ministério Público Federal, se pavimentar, se concretizar o caminho da articulação, da conversa. Como eu disse, tem pontos que eu concordo, tem pontos que eu discordo, mas, enfim, o que importa é a ideia de buscar uma simetria, uma coordenação dos trabalhos, a partir, nunca podemos esquecer disso, da identificação das atribuições de cada um. A ideia de trabalho conjunto, Thais, não é todo mundo fazer a mesma coisa. Isso é desperdício de recursos públicos. A ideia de trabalho conjunto, coordenado, é cada um, a partir de sua atribuição, da identificação, daquilo que nasceu para fazer, da sua especialização, somar em um processo de sequenciamento, por vezes, de exercícios de atribuições. Cada um contribui com a sua parte. E aí o ciclo da responsabilização se torna mais coerente, coeso e muito mais completo. O ACT, pois, tem esse mote, essa fundamentação. Agora, na prática, a partir da sua celebração em agosto, o que é que nós tivemos de trabalho? Nós tivemos os trabalhos internos das instituições. O Ministério Público não assinou, foi noticiado amplamente por uma questão relacionada aqui da Câmara. Há um certo debate ali sobre o papel do Ministério Público, mas as demais instituições, CGU, AGU, TCU, Ministério da Justiça, falando pela Polícia Federal, assinaram este acordo e, a partir de então, ele é válido e deve ser viabilizado a partir de esforços institucionais internos. É nessa etapa que nós estamos, de estruturação, normatização, organização e construção de parâmetros, de diálogo e troca e fluidez de informação e elementos para, enfim, termos aí a celebração conjunta, me parece ser esse o objetivo, de um termo que traga maior segurança jurídica, esse é o debate que se tem, para a empresa interessada. É a busca de uma maior segurança, uma busca de articulação e uma busca de uma atratividade para as empresas envolvidas que se fez ou que se fez concretizar esse ACT. Tem vários modelos, como eu disse, eu posso discordar de algum ponto ou de outro, mas a ideia por trás é louvável. Certo. Pedro, para finalizarmos, voltando um pouco mais para a questão social-população, que somos nós, inclusive, estima-se que mais de 13 bilhões foram devolvidos aos cofres públicos até aqui, provenientes dos acordos celebrados. A aplicação desse dinheiro, ela envolve as principais demandas de uma sociedade ou não? Dinheiro que é devolvido, proveniente de acordo, tem que ser aplicado em algo que esteja relacionado às ações anti-corrupção. Correto. Esse é um excelente debate, Thais. Nós temos, nos acordos de audiência firmados pela AGU e CGU, nesta parceria, no âmbito federal, pois nós temos 12 acordos. Os títulos executivos firmados superam 13,5 bilhões. Título executivo, ou seja, o crédito, o cheque, supera 13,5 bilhões de reais. Efetivamente, caídos no cofre público, vamos dizer, nos cofres públicos, nós temos 3,5 bilhões de reais. Estou arredondando aqui para facilitar uma noção deste trabalho. Estou falando de 2017 a 2020, nesses anos recentes daqui. Há todo o esforço dos acordos do Ministério Público Federal também. Bom, e como é que se dá a destinação deste valor que venha a ser recebido ou já efetivamente recebido? E aí tem uma discussão técnica. Depende da rubrica. Ou seja, depende do que é a natureza jurídica. Os trabalhos da CGU e da AGU, eles se destacam neste ambiente justamente pela produção objetiva de parâmetros de valores. Não são imaginados. Ah, eu quero cobrar 10, eu quero cobrar 5. Por quê? Porque passou na minha cabeça. Não é isso. Nós construímos de maneira objetiva os valores que venham a ser e foram definidos como destes acordos. E quais são as rubricas que compõem, pois, esses valores nominais gerais? Nós temos multa da própria lei anticorrupção, multa da lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, nós temos ressarcimento de dano e nós temos o chamado lucro líquido, que é a devolução antecipada de algo que potencialmente poderia ser dano, chamemos assim. Ou a perda do benefício obtido, o lucro obtido com aquele ato ilícito. Nessa construção, a partir das naturezas jurídicas de cada uma das rubricas, nós temos as multas que me parecem ser de necessário, não é ressarcimento, necessária destinação, desculpe pela palavra, aos entes do poder sancionador, ao ente público central, União, Estado ou município. O ente federativo que exerceu, a partir dos seus órgãos, o poder sancionador. Isso quer dizer que vai para a AGU, CGU? Não, eu disse âmbito federativo, União, vai para onde? Tesouro Nacional. Âmbito local, vai para o Estado, municipal, vai para o município, que é quem exerceu aquele poder sancionador. Então, as instituições diretamente envolvidas não recebem, ou não deveriam receber, nenhum real da atuação destes casos. E nós temos outros valores, que são os danos, ou aqueles que podem ser identificados como adiantamento de ressarcimento de danos, que têm um destino para o ente lesado específico. Quando a CGU e a AGU atuam no âmbito federal, muitas vezes os contratos foram firmados com a Petrobras, ou com a Valec, ou com outro ente, outra empresa público, sociedade de economia mista, ou outra empresa estatal, para dizer o gênero aqui, que tenha sido diretamente lesada por aquela situação ilícita. Quando há essa situação de uma pessoa jurídica diretamente lesada naquele âmbito federativo, o valor de dano ao ressarcimento é destinado a ela. Por quê? A lógica do ressarcimento da corrupção. Quem perdeu aquele dinheiro deve ser recomposto daquele dinheiro desviado da corrupção. Então, e aí, pode ser a própria União? Pode. Muitas vezes são ministérios ou órgãos da administração federal que foram os lesados. E aí, para onde que vai o dinheiro? Vai para o Tesouro Nacional. Isso quer dizer o quê, Thaís? Eu estou respondendo sim ou não à sua pergunta? Eu estou respondendo sim. Porque quando cai no Tesouro Nacional, é toda a sociedade, através dos seus representantes eleitos, que vai decidir a destinação. Não é para a AGU, para a CGU, ou para o MP, ou para a Polícia Federal. Até pode vir eventual previsão que, regularmente, a lei que trata do crime de, se não me engano, de lavagem de dinheiro, que até fala de um percentual para órgãos. Mas hoje isso não existe. E no âmbito da 12.846, a destinação, quando a União, é Tesouro Nacional. Uma vez lá no Tesouro Nacional, os representantes eleitos pelo povo, para decidir o destino orçamentário, vão decidir se aplica para a educação, para a escola, para escolas municipais, estaduais, federais, para a saúde, onde quer que seja. Me parece que o atendimento ao interesse público, a sociedade como um todo, já está injustamente escutá-la. É ela que destina, ou indica quem pode destinar, os valores que são ressarcidos. Não convém que Pedro, uma vez participando de uma determinada comissão, ache que o melhor caminho para aquele dinheiro seja a escola ali, ou o posto de saúde a colar, ou ferramentas de inteligência aqui e lá. Não, essa decisão não pode ser minha. Ela é do cidadão, ela é da população que escolheu os seus representantes para então definir, seja no executivo ou seja no legislativo. Daí que a destinação ao Tesouro Nacional, para mim, me parece justamente atender o anseio coletivo, o anseio social. Podemos finalizar esta entrevista? Eu começo uma frase e você completa? Sim, claro. A justiça, a lei, a administração pública e a sociedade. A justiça, a lei, a administração pública e a sociedade esperam e devem ter o melhor do servidor público. O servidor público está aqui para atender as necessidades sociais, a busca da justiça, o bem exercer da atuação pública e o bem gastar do dinheiro público. É isso que é a missão do servidor público. Nós acabamos de passar, ontem foi dia 28, nós acabamos de passar pelo dia do servidor público e acredito que a visão que se tem aqui ter é que este papel é louvável. Eu acredito muito no papel do servidor público na busca do atendimento às melhorias sociais e do combate à corrupção e acredito que seja a melhor resposta à sua frase. Muito bom, Pedro. Eu agradeço muito a sua participação no CONACI TV. Obrigado e fico à disposição dos colegas. O programa de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. Envie para comunicação.org.br. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto